É mais interessante ainda o que eu vou abordar agora. Então, dentro dessa sua colocação, é possível alguém que se apostatou da fé permanecer na religião, como religioso, viver a religiosidade? Porque, nesse contexto aí, o senhor falou que muitos chegarão até Jesus dizendo Senhor, em seu nome eu profetizei, em seu nome eu preguei, em seu nome eu curei os enfermos. Então, seria possível o cara ter se apostatado, ter usado os dons do Espírito e, ainda assim, ficou e continuou na religião. Sim, sem dúvida, não tenho dúvidas disso. Ele não precisou se afastar, ir para o mundo, descambar com tudo, não mostrou realmente que se tornou um imoral. Às vezes, ele fez tudo isso, mas de forma camuflada, enganou muita gente. Porque é possível. Pastor Fábio. Mas mesmo com o dom? Mesmo com os dons. Porque os dons não são atestados de que a pessoa é santa e está fazendo o correto. O Espírito Santo concede dons a cada um como ele quer. Existem propósitos soberanos aí, envolvidos. Então, o fato de eu ser usado num dom, não significa que eu sou mais crente, mais santo que os outros. Não significa. Eu posso, inclusive, estar tendo uma vida completamente torta e, ainda assim, ser usado por Deus em algum tipo de dom. E o dom mesmo, por exemplo, o cara que profetiza. Ele profetiza certo, conforme o Espírito Santo mesmo, e ele está perdido. E ele está totalmente descambado. Vivendo uma vida de camuflagem, de hipocrisia. Então, ele pode ser usado para salvar alguém, mesmo perdido. Exato. A Bíblia tem vários exemplos disso. Por exemplo, a Bíblia chama, no Antigo Testamento, Ciro de ungido. E era ímpio. Ele era um rei ímpio. A Bíblia chama, em Daniel, Nabucodonosor, também de servo de Deus. Ele era um servo de Deus? No sentido que hoje nós conhecemos? Ele era um servo no sentido de ser um crente? Não. Mas Deus usou ele para alguns propósitos. Então, ser usado por Deus não significa que eu tenha um relacionamento com Deus. São coisas distintas. É por isso que Jesus não nos chama simplesmente para sermos usados por Ele. A nossa primeira chamada é primeiro para nos relacionarmos com Ele. Primeiro relacionamento. Pelo relacionamento, serviço. Não serviço sem relacionamento. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque nós vivemos um ativismo maluco, ministerial. E o camarada pensa que está trabalhando para Deus e ele está bem com Deus. Só que os pecados estão abundando. Não tem santidade, não tem piedade. Então, isso é muito perigoso. Perfeito. E aí a gente entra em outro assunto, mas na mesma linha de pensamento. O apostata, ele pode ser assemelhado a alguém que blasfemou contra o Espírito Santo? Já que, conforme tu leu aí em Hebreus, não há mais salvação para aquele que se apostatou. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo também não tem perdão. Ou seja, o cara é apostata, não tem salvação. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. O loco que não tem perdão não é salvo. Exato. É correlacionado? É correlacionado. Eu recebo muito essa pergunta em caixinhas do Instagram, sobre essa questão. Pessoas que genuinamente estão preocupadas se cometeram ou não o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E a minha resposta imediata é simples. Se você está preocupado com essa questão de ter pecado ou não, já significa que você não pecou. Porque quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O apóstata tem a sua mente cauterizada. Ele se tornou, como diz o texto, inimigo de Deus novamente. Então, esses pecados, com certeza, eles estão correlacionados. O indivíduo que blasfema contra o Espírito Santo, ele está distante. Ele entrou no caminho da apostasia. E o apóstata, fatalmente, já encontrou pessoas que serviam a Deus, eram usadas por Deus, depois se afastaram de Cristo, se tornaram inimigas do Evangelho, falam coisas absurdas. Blasfêmias contra o nome de Deus. Coisas que um dia eles experimentaram. Então, esses pecados, com certeza, eles estão correlacionados. Interessante. Quais são as características que evidencia alguém que, de fato, se apostatou da fé? O apóstata... Dê um exemplo assim mais claro. Hoje, no Brasil, por exemplo. Quem seria um apóstata, no Brasil, assim? Bom, veja só. Caiu Fábio seria um apóstata? Eu acredito que sim. Gordinho. Principalmente por... Por falar... Coisas que claramente a palavra de Deus afirma ser pecado. Na verdade, o homem herege, ele entrou no caminho da apostasia. Ele estava afastado da verdadeira... Da verdade. Então, ele entrou no caminho do erro. Então, isso é muito sério. Isso deve nos fazer estremecer. Você sabe que eu olho para esses camaradas e eu vejo esses homens que, outrora, eram referências. E o sentimento que eu tenho é de temor. Temor. E, às vezes, até medo. Caio Fábio é mais inteligente que você? Sim. Gondim também? Sim. É de René. Vamos juntar nossos cérebros todos aqui. Não dá a cabeça pensante desses camaradas. Então, não é só uma questão intelectual. Porque mais inteligentes... Se eles, mais inteligentes, enveredaram por esse caminho, nós devemos vigiar dobrado. Voltamos ao início. A letra mata. Será? Só uma ressalva, porque você já explicou o que significa, né? Mas eu penso que ali, eu acho que ali eles começaram a beber... Eu sei aonde eles beberam. As fontes em que eles beberam. Porque conhecimento... Essa água aqui, ela está envasada. E é uma água mineral. A gente sabe que ela é uma água pura. Mas eu posso também envasar aqui uma água suja. Posso ou não posso? Pode. E eu posso beber dela. O problema é esse. O problema é a gente beber em fontes com água suja. E a partir do momento em que eles começaram a fazer isso, a beber nessas fontes sujas, o pensamento. Porque o nosso pensamento é formatado pelo que a gente lê. Ouve. Ouve o que a gente ouve. Vê. Nós estamos consumindo isso. Isso vai formatando o nosso ser. E aí chega um momento que a cabeça... É a mesma coisa. Você começa a consumir só literatura de teólogos liberais. A sua tendência é o quê? Me tornar liberal. Então, se a gente não tiver critério, o negócio é sério. Mas eu fico com muito temor. Eu vejo e falo... Rapaz, esses caras eram muito mais usados do que nós. Com mais capacidade intelectual. E eles, ainda assim, foram enredados por esse caminho. É a graça de Deus que nos guarda. É por isso que a gente tem que andar pertinho de Jesus e da sua palavra. O mais perto que nós pudermos andar de Jesus e da sua palavra. E é isso que vai nos guardar nesses caminhos. Que Deus nos proteja e nos guarde.